Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Bolsonaro propõe anistia ao STF e governo Lula para a pacificação do país. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu um acordo de anistia com o STF, Supremo Tribunal Federal, e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta, segundo Bolsonaro, incluiria não apenas ele, mas também os presos relacionados aos atos de 8 de janeiro. Para o ex-presidente, essa seria uma forma de deixar para trás os conflitos que envolvem sua investigação pela Polícia Federal. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? O senhor Alexandre de Moraes. Se tiver uma palavra do Lula ou de Moraes no tocante, a anistia estava tudo resolvido, afirmou Bolsonaro em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro. A ideia de anistia ganhou destaque entre apoiadores do ex-presidente à medida que as investigações avançam. Bolsonaro e outros 36 aliados são acusados de terem planejado ações para impedir a posse de Lula, incluindo supostas conspirações que envolviam até mesmo atentados contra o petista e o ministro Alexandre de Moraes, o então presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E você, o que pensa sobre isso? Uma anistia pode ser o caminho para pacificar o país, ou seria uma forma de escapar da responsabilidade? Sua opinião é muito importante. Escreva nos comentários e participe do debate.